Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Professor Baroni, ao nosso canal aqui no YouTube, falando sobre fundos imobiliários. Antes disso, quero lembrar a todos vocês que estamos aqui com a promoção, o link está na descrição do vídeo, 60% off, assinatura premium e também concursos aí disponíveis para vocês. Então, vale a pena, vale conferir. Hoje, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas sobre fundos de tijolos. E o curioso é que você vai perceber que uma pergunta, uma dúvida, tem a ver com a outra, uma coisa está meio que conectada na outra. Vamos lá, direto à primeira pergunta, como utilizar o valor por metro quadrado na análise de um fundo imobiliário? Ora, antes de falar um pouquinho de fundo imobiliário, vamos imaginar que dentro da cidade que você mora, no bairro que você mora, no prédio, no bairro que seja, na casa que você mora, o que é mais importante de você verificar é se o valor ali que está sendo praticado no seu apartamento, na casa que você mora, está em linha com o bairro, com a cidade, com toda a região. Então, se você fizer uma conta simples dentro da casa que você mora, no apartamento, enfim, você vai perceber que existe uma certa equivalência daqueles preços que são praticados nessa mesma região. Então, qual é a importância de se analisar o metro quadrado em um fundo imobiliário de tijolo? É a mesma coisa. Você vai olhar o valor por metro quadrado que está sendo praticado, dentro ali, tanto do valor patrimonial, quanto também do valor de mercado, e perceber se está ajustado aí corretamente com as médias, com os padrões dos imóveis. Obviamente, dentro do seu apartamento, da casa que você mora, é mais fácil fazer isso, porque você tem menos variáveis para serem analisadas. Quando você está olhando comercialmente, você tem outros pontos também que vão ser considerados. Mas você vai conseguir olhar esse valor para o metro quadrado, tanto do valor patrimonial, quanto também do valor de mercado, quando está negociando um pouquinho de desconto, um pouquinho de ágio, ou em linha com o valor patrimonial, mas perceber se aquele valor está ajustado. Agora, a grande pergunta é, Baroni, como que eu vou, então, chegar à conclusão de que aquele valor por metro quadrado está ajustado à realidade da região? Eu não tenho todos esses dados. De fato, esta é a grande dificuldade, talvez, para a grande maioria dos investidores. Você tem algumas ferramentas que você consegue gratuitamente, algumas revistas especializadas, materiais de consultoria especializados, que publicam informações sobre as principais regiões dos principais, das principais cidades. E você vai conseguir fazer, pelo menos, algumas informações iniciais sobre os fundos imobiliários que você acompanha. Adicionalmente, você vai ter que buscar mais informações. Vai ter que entrar em outros tipos de sites, vai ter que buscar informações com pessoas, com corretores, com empresas imobiliárias da região, da cidade. Então, você vai ter que dar mais uma avançada nesta análise. Mas é muito importante que você tenha uma visão se o valor praticado por metro quadrado do fundo imobiliário está em linha com a realidade da região, tá certo? É um trabalho um pouquinho difícil, exige um pouco mais de detalhe, mas você consegue, assim, pelo menos ter as informações mais equivalentes entre um fundo e outro, entre um ativo e outro, melhor dizendo. Agora, vamos um pouquinho mais para frente. Você pode também fazer contato com a gestão do fundo e falar com ele sobre, com ela, com a gestão do fundo, sobre essa questão dos valores por metro quadrado dos ativos, se ele consegue dar alguns outros exemplos ali equivalentes. Alguns sites, algumas gestoras disponibilizam os laudos de avaliação, onde você consegue também fazer um estudo do valor por metro quadrado ali, que eles colocam alguns parâmetros importantes das regiões. Então, você percebe que à medida que você vai aprofundando, algumas informações são talvez mais rápidas e fáceis de você conseguir, outras vai exigir um pouquinho mais de aprofundamento. Mas você chega lá, tenho certeza que você vai conseguir aí montando a sua própria análise. Mas, sim, é muito importante ter essas informações, esses dados, para que você possa analisar melhor o fundo de tijolo que você investe. Tudo bem? Vamos, então, à pergunta número 2. Os fundos de tijolos podem estar com valor patrimonial defasado? Pois muitos estão vendendo imóveis acima do VP. Importante pergunta. Sim, os fundos imobiliários de tijolos, em geral, eles ficam sempre um pouco defasados mesmo, entre seis meses e um ano. Justamente porque é o prazo que os administradores, os gestores, fazem as suas reavaliações patrimoniais. Então, é natural que você possa ter uma certa defasagem dentro desse valor patrimonial. Porém, o que acontece também é que alguns fundos imobiliários, quando vendem os seus ativos, o comprador do imóvel que o seu fundo está vendendo, ele está olhando mais para os parâmetros do dia a dia, da economia real. E os laudos de avaliações dentro dos fundos imobiliários, eles se baseiam também em premissas muito financeiras. fazem taxas, o laudo por fluxo de caixa pela taxa de desconto, que tem muito a ver com a variação de juros. Mas quando o comprador está lá na economia real, dentro do ambiente real, ele também usa esses parâmetros, mas talvez em uma escala um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no dia a dia, no ambiente dos fundos imobiliários. Então, acontece de, na hora da venda de um imóvel, ele estar acima, inclusive, do laudo dos últimos laudos, inclusive, acima do próprio valor patrimonial. Então, sim, é possível que isso ocorra. Pergunta número 3. Pergunta número 3. Lembrando sempre aí, pessoal, está disponível para vocês, 60% de desconto, assinatura premium com cursos, pode acessar na descrição do vídeo. Mas vamos à pergunta número 3, que tem muito a ver com a pergunta número 2 e com a pergunta número 1 também. PVP em fundos de tijolos. Afinal, devemos ou não utilizar na análise? Sim, o PVP nos fundos de tijolos é um indicador importante, é um indicador que vai parametrizar esta equação de preços na hora de você observar os seus fundos imobiliários, porém, não deve ser a única, o único indicador de tomada de decisão. Acho que o mais importante, eu até quis deixar essa pergunta aqui, número 3, para vocês, é que o PVP, ele é um ponto de referência, ele é uma bússola para você. Ele talvez vai te chamar um pouco ali a atenção, se aquele fundo está mais descontado um pouco ou não, se ele está com um pouquinho de ágio ou não, mas é a partir dele que você vai ter a referência para que você possa fazer um pouco mais de análise. Então, sim, o PVP dos fundos de tijolos, sim, é importante, esse é um indicador importante, e ele deve servir como uma referência para você, mas não é o único ponto de decisão, não deve ser visto dessa forma, mas avance a partir deste indicador para que você possa analisar. O ponto de partida talvez seja o PVP, tá bom? Na minha visão. Pergunta número 4, se os aluguéis dos imóveis corrigem via IPCA ou IGPM, por que não se deve usar toda a distribuição? Pergunta recorrente em fundos de tijolos. Em teoria, se você tem um contrato que ele corrige pela inflação ao longo do tempo, você pode consumir todos os recursos porque aquele fundo imobiliário está te protegendo também ao longo do tempo. Bom, em teoria, isso é assim, mas na prática você tem que considerar algumas variáveis. Primeiro, um fundo imobiliário, ele vai fazer uma gestão ativa, ele pode te entregar, inclusive, resultados adicionais da inflação. Sim, isso pode acontecer. Inclusive, a gente está vendo casos disso acontecendo recentemente. Por outro lado, um fundo imobiliário tem dezenas, em alguns casos pode ter até centenas de contratos de locação. Nem todos eles vão ter tamanha simetria como você gostaria. Então, os contratos não vão todos eles necessariamente conseguir repor a inflação. Alguns vão ter revisionais negativas, alguns podem, inclusive, não conseguir fazer esse acompanhamento da inflação. Alguns locatários, eles podem pedir alguma implementação ali no imóvel, que aquilo ali vai, talvez, gerar mais um desconto, alguma carência que ele possa, eventualmente, ter que fazer. Ele possa ter alguma negociação específica naquele imóvel. Então, não é tão simétrico quanto a gente gostaria. Então, o que você deve pensar? Que ao ter uma carteira de fundos de tijolos, aqui eu estou falando somente de fundos de tijolos, né? Hoje, aqui, os cinco dúvidas é sobre fundos de tijolos. Então, pensando somente na sua carteira de fundos de tijolos, você tem que entender que, na média, ele tem um alto grau de proteção patrimonial contra a inflação. E, na minha opinião, à medida que os fundos imobiliários estão se amadurecendo, a gestão ativa está se tornando mais concreta, mais tangível para os investidores, a tendência é que esses fundos, ficando mais maduros, mais consistentes, esta proteção patrimonial vai ficando cada vez, também, mais evidenciada para o investidor. E, aos poucos, aí nós vamos conquistando essa premissa, que é tão importante para o investidor, né? De poder, realmente, consumir todo o rendimento e estar seguro de que há uma proteção patrimonial. Mesmo que isso ocorra, eu quero aqui fazer uma consideração. O fundo imobiliário é renda variável. Então, mesmo que isso ocorra, a cotação pode ter variações, a cotação entre um ano e outro pode ficar, variar abaixo da inflação. Então, você vai ter que olhar mais, sim, para o valor patrimonial. Veja como é que tem, também, relação aqui com a pergunta número 2, com a pergunta número 3. Esse episódio de hoje aqui, dos cinco dúvidas, está totalmente conectado aqui, entre uma pergunta e outra. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo ainda mais consistência nesse valor patrimonial e vai se tornando cada vez mais uma referência para você. O tempo está mostrando para a gente que vários fundos estão realmente evoluindo para este cenário, mas é uma questão ainda de esperarmos um pouquinho mais, lembrando sempre de que ter algum reinvestimento dentro do modelo da indústria de fundos imobiliários, mas hoje continua sendo importante para que você fique mais seguro ainda com relação a essa proteção patrimonial. Espero ter ficado clara essa questão número 4. Então, vamos para a última questão, número 5, sobre tipologia dos contratos. Qual seria o melhor ou mais apropriado? Atípico, típico ou renda mínima garantida? Bom, vamos começar aqui de trás para frente. Renda mínima garantida é um recurso que foi usado muito no passado, hoje ainda tem, que é você pagar um prêmio de locação enquanto um ativo está em obras, ou enquanto se faz uma venda ali e o ativo ainda está em processo de locação, mesmo que ele já esteja pronto, mas em processo de locação, o vendedor, então, ele estabelece um prêmio de locação durante um ano, dois anos, ou algum tempo depois da entrega da obra, para que ele possa ter essa transição aí de renda entre o fim de um ciclo ali e, ou até mesmo, o amadurecimento daquele imóvel do ponto de vista locatício. A renda mínima garantida é um instrumento comercial que foi criado, mas que, invariavelmente, ele vai para o preço da cota, então, esse imóvel que tem uma renda mínima garantida, na hora da negociação, obviamente, os termos são encontrados ali para que você consiga estabelecer parâmetros que funcionem bem para os dois lados. Então, a renda mínima garantida é muito mais um instrumento transitório. Então, vamos, entendendo isso, agora vamos para o típico e o atípico. O contrato típico, ele é um contrato de mercado. O contrato de mercado, ele pode ser revisado ali, revisionado, como preferirem, de três em três anos, então, ele é um contrato que, normalmente, tem multas mais frágeis, um aviso prévio também mais frágil, mas ele funciona para fazer com que o investidor tenha, assim, um pouco mais de segurança, eu diria, do ponto de vista de que aquele aluguel está mais alinhado com a realidade do mercado. Então, ele vai estar sempre mais ajustado à realidade do mercado, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Quando o mercado está mais enfraquecido, os contratos típicos também vão sentir essa receita caindo. quando o mercado estiver mais aquecido, os contratos típicos vão ser impactados positivamente. Então, ele tem mais sensibilidade com relação à economia. Já o contrato atípico, ele tem uma outra característica. Ele é um contrato que, normalmente, ele é feito sob medida, né, para o investidor, desculpe, para o locatário, ou até mesmo quando tem um processo de venda e locação, né, que é o sale leaseback, né, o primeiro é o BTS, boot suit, e esse outro, sale leaseback, ele tem uma característica também de fornecer ali recursos para que aquele imóvel seja integralizado ao fundo e, consequentemente, um aluguel pré-acordado durante um ciclo maior. Pode variar de 10 anos, 15, até 20 anos ou mais, esses contratos atípicos. Qual é o ponto de atenção que você tem que ter no contrato atípico? Normalmente, um contrato atípico, ele é um imóvel que exige mais acompanhamento, um locatário que exige mais acompanhamento, porque ele é quase que um empréstimo ali que você está fazendo, né, existe todo o risco ali da operação, porque ele é um ativo específico que está atendendo uma demanda específica de um locatário, que pode estar fora de um eixo principal de uma cidade. Então, um imóvel que exige um pouco de cuidado. Inclusive, foi uma das dúvidas que chegou aqui, né, é exatamente essa, de que o contrato atípico, ele precisa ser observado não pura e simplesmente pelo valor que você recebe do aluguel, como também por todas essas condições que estão anexas a este contrato, né? A empresa, o local, a necessidade daquele ativo para o locatário, então, uma série de coisas. Mas um ponto que é importante de se falar do contrato atípico, qual foi o momento da economia que esse contrato foi assinado? Quando o contrato atípico foi assinado num momento de economia um pouco mais enfraquecida, ou seja, um aluguel mais barato, você tende a ter um pouco mais de proteção ao longo do tempo, porque o aluguel nasceu um pouco mais barato. Quando ele foi assinado num momento de economia pujante, ele nasceu com valores por metro quadrado muito elevados. Então, isso pode ser um problema lá na frente, na hora do vencimento do contrato. Então, o ponto de partida do contrato atípico é muito importante para se fazer esta análise. Agora, Baroni, qual é a melhor, qual é a pior? Eu acho que, invariavelmente, uma carteira diversificada de fundos imobiliários, de tijolos, e aqui eu estou falando só de tijolos, né? Que é o nosso episódio aqui de hoje, ela vai ter um pouco de cada. Em alguns fundos, inclusive, você vai ter um pouco de cada. Vão ter fundos e vão ter mais atípicos, outros mais típicos, outros somente típicos, outros somente atípicos. Mas quando você coloca tudo pensando como um grande portfólio seu, você vai perceber que vai estar misturado entre típicos e atípicos. Todos eles exigirão algum cuidado e algum acompanhamento. Obviamente, aqueles imóveis mais óbvios, né? Aqueles imóveis que estão nas localizações mais primárias, seja shopping, seja lajes corporativas, logísticos, aqueles mais primários, o contrato típico, ele tende a ser mais interessante, justamente porque você vai ter mais possibilidades de ganhos, até inclusive acima da inflação, em momentos melhores da economia. Os contratos atípicos, eles tendem a funcionar como algo mais seguro para você ao longo dos ciclos imobiliários, sobre o ponto de vista de fluxo, mas o terminal, né? A fase terminal do contrato atípico, ela vai ser muito importante de ser analisada, porque ela tem muito a ver com a fase inicial, de como aquele contrato foi iniciado. Por isso que, invariavelmente, numa carteira diversificada, você vai ter de tudo um pouco. É natural que você vai ter todos os anos contratos vencendo, sendo renegociados, sendo revisados, repactuados de alguma maneira em outros termos. Por exemplo, o locatário pode pedir uma expansão, e o fundo financiar essa expansão, e aí sim trazer atipicidade para essa nova expansão que foi feita, a extensão contratual e etc. Então, tem várias questões que acontecem no dia a dia de uma carteira diversificada de fundos de tijolos, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês aqui no episódio de hoje. Mais uma vez, quero lembrar, 60% off para vocês acessarem o Suno Premium e também com dois custos. Então, link na descrição do vídeo, participe. Um grande abraço, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri